Você está com problemas de varizes? Acompanhe a nossa matéria. A doutora Yara Damo Martins é do Instituto de Varizes, aqui de Foz do Iguaçu, diretora técnica cirurgiã vascular. E eu montei várias perguntinhas aqui pra ela e nós vamos bater um papo gostoso, bem bacana e descontraído e deixar vocês bem informados a respeito de varizes. A doutora Yara, quando eu fiz a matéria com ela, ela estava esperando um bebê. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. É um prazer receber você novamente aqui na nossa nova casa. Seja sempre muito bem-vinda. Ela está linda. Sempre falam que quando a mulher tem bebê, ela fica mais bonita. É, eu também acho. Não, mas é verdade. E o bebê está com quanto? Está com um ano e pouco já? É, um ano e um mês. Isso mesmo. Olha aí, gente. Que bacana. Tem um ou dois? Dois. Dois menininhos lindos. E você está na clínica nova. Quando eu estive com você, você falou, Tamiris, nós estamos construindo o nosso instituto? Sim, sim. É um lugar específico para o tratamento de varizes, em que a gente pode oferecer várias tecnologias e tudo que há de mais moderno aqui. A gente fez uma clínica especializada nisso, em que nós podemos juntar tudo para oferecer tudo para os nossos pacientes. E bem no centro da cidade de Foz. Sim, sim. É uma localização muito boa mesmo. É ótimo, gente. Muito bom mesmo. Bom, doutora. Vamos lá. Eu acompanho você. Depois que eu fiz a matéria contigo, eu gosto muito porque eu fico sabendo das novidades que tem na sua clínica. E agora eu quero saber a respeito da novidade. Tratamento para as varizes com o laser. Sim. O laser sempre foi um sonho eu poder trazer ele para o nosso instituto, trazer para a Foz do Iguaçu. Então, com esse aparelho, nós conseguimos tratar vários níveis da doença. Então, desde pacientes com doença inicial, vazinhos, um estágio mais inicial, até pacientes em estágios mais avançados, com veias maiores. Então, ele permite um excelente tratamento, um tratamento sem cortes, dentro da clínica, de forma muito mais confortável, de forma extremamente segura e com ótimos resultados. Eu estou muito feliz de poder proporcionar isso aos meus pacientes. Então, aquele negócio. Você tem os vazinhos, dá para secar os vazinhos. Às vezes, tem uma varize lá, o que você fala, acho que de grosso, calibre. É isso. Daí, às vezes, nem sempre é cirúrgico. Dá para fazer com laser. Sim. Olha só que bom. Muitas nós conseguimos tratar com laser aqui na clínica. Você sabe que quando eu vi isso, me deixou bem confortável? Ótimo. Ótimo. Tem que tratar das minhas. As pacientes ficam realmente muito mais confortáveis sabendo desse tratamento, um tratamento, como eu falei, sem cortes. Feito todo o conforto da clínica. É muito bom mesmo. Doutora, já que nós estamos falando disso, o que que provoca as varizes? Muito bem. A tendência hereditária é um fator muito importante. Então, pessoas que têm uma predisposição da família, uma predisposição genética, são as pessoas que têm uma maior chance de apresentar as varizes. E essas pessoas, normalmente, relacionadas a vários fatores do dia a dia externos. Então, alterações hormonais, como no período gestacional, em que a gente tem, além do peso e da gravidade, uma alteração hormonal, a menopausa. Pessoas que, pelo seu trabalho, pela sua rotina, ficam muito tempo em pé ou ficam muito tempo na mesma posição sentados. São vários, esses são alguns dos vários fatores que ajudam a desencadear as varizes, tá? Então, pessoas que têm essa rotina, têm que estar sempre atentos, tá? Por quê? Principalmente, se você tem pessoas na sua família com varizes, é muito importante estar atento aos primeiros sinais. Dores nas pernas, cansaço nas pernas, o aparecimento de vazinhos. Porque a doença venosa, ela normalmente é uma doença progressiva. A gente começa com quadro inicial, com sintomas mais leves, com vasos pequenos, que podem ir aumentando. E, na maioria das vezes, vão aumentando e aí vão evoluindo para estágios mais avançados da doença. Então, quando a gente começa a tratar em estágios iniciais, a gente tem um tratamento muito mais tranquilo, né? Uma garantia de um resultado muito melhor do que a pessoa que vai deixando e já aparece no estágio mais avançado. Então, o tratamento é prevenção também. Sempre? Salto alto e salto baixo? Isso é um pouco controverso. A maioria dos trabalhos sempre falaram, de forma muito clara, que o salto não causa diretamente as varizes, tá? O que acontece é que o salto é desconfortável para a perna como um todo. Então, ele altera a anatomia, né? Então, a causa... E curta o nervo? Sim, acaba causando um desconforto nas pernas. Então, qual que é a nossa recomendação? Tudo bem usar salto, porque ele diretamente não vai causar varizes. Mas sempre dando preferência para uma forma mais moderada. Saltos não muito altos, não o dia todo. Tentar ser de uma forma um pouco mais moderada. Como dizem vocês, 5 centímetros é o ideal. É, sim. Sim, é uma ótima altura. É, porque é claro que tem um momento que você precisa pôr um salto. De vez em quando, tudo bem. De vez em quando, exatamente. Não precisa trabalhar de salto todos os dias. Eu acho, fico tão triste quando eu chego em certas lojas, que as meninas estão todas de salto. Salto alto. É um pouco desconfortável. Por que no calor a gente tem mais dor nas pernas? Ah, sim. É a circulação. Sim, a circulação. As pessoas incham mais no verão. Eu sou uma, infelizmente. Nos dias quentes, as pacientes têm realmente uma queixa maior de inchaço nas pernas, de dores nas pernas, porque há uma dilatação dos vasos no calor. Porque no inverno a gente tem uma contração, no verão existe uma dilatação. E aí, essa dilatação faz com que o sangue flua um pouco mais lentamente, podendo causar os sintomas, os dores, os inchaços. Então, é um período que a gente tem que cuidar mais mesmo da circulação. Bom, aqui eu montei tudo assim, umas perguntinhas pra ela, que o que eu fui lembrando, eu fui montando. Legal. Mas essas são as perguntas mais frequentes que a gente... Essas que você passou até agora são muito frequentes aqui com os meus pacientes. Estamos no caminho certo. Sim. Meias compressivas são todas iguais? E por que que é horrível usar no verão? Não são todas iguais. Não é tão horrível. Tem provas. Tem provas. Tem, tem. Aí, é uma boa. A meia hoje evoluiu muito, tá? Nós temos tecidos diversos, compressões diferentes, alturas diferentes. Então, a gente tem uma diversidade muito grande das meias, o que facilita o uso delas, tá? Então, primeiro, saber indicar certa meia. Qual a compressão correta, qual a altura correta que cada um tem que usar. Isso é importante, tá? E com relação à facilidade de usar, hoje nós temos tecidos térmicos, nós temos tecidos mais finos, que parecem mais uma meia calça. Então, são tecidos que você pode colocar ali pra trabalhar, que não é mais aquela meia tão feia, tá? Temos meias mais elásticas e algumas formas de calçar meia, alguns truques, algumas dicas pra estar calçando a meia de forma mais fácil. O que facilitou muito o uso da meia compressiva, tá? E ela realmente é um aliado importante da circulação e quem tem problemas de variz, quem tem dores nas pernas. Não é todo mundo que tem dor nas pernas que pode usar a meia, tá? Existem algumas contraindicações, inclusive, ao uso da meia compressiva. Mas, de uma forma geral, da doença venosa, quem tem varizes, ajuda muito, é importante. Tem meias que vai até o joelho? Sim. Agora, uma vez eu fiz essa pergunta, né? Eu vi a pessoa usando, eu falei assim, puxa, não tranca a circulação? Não tranca, porque a gente já sabe a compressão correta. Ela é graduada em milímetros de mercúrio. Então, a gente já sabe a compressão correta pra que não cause isso de trancar a circulação, tá? Então, pode usar com segurança. Desde que seja o tamanho certo da sua perna e a compressão correta, não tem problema nenhum. Academia. Ótimo. Academia é ótimo pra circulação, tá? Então, quando eu falo em doença hereditária, que tem ali um fundo hereditário, eu sempre falo pras minhas pacientes que a doença venosa é uma doença crônica. Que a gente tem que estar cuidando a vida toda, porque sua tendência hereditária não tem cura, certo? A academia é uma das coisas que eu sempre recomendo que seja feita, tá? É, por quê? Porque estimula a circulação, fortalece a musculatura. Algumas pacientes queixam que na academia, quando trabalham muito a parte da musculação, pode aparecer mais vazinhos. Isso pode acontecer, mas isso não é sinal de que prejudicou a circulação, tá? E a gente não contraindica a musculação ou a atividade física, não. Ela é muito importante, é um aliado importantíssimo de quem tem problema de circulação. Massagens, principalmente a linfática. Ótimo. Outra coisa muito importante, tá? Cada vez mais a gente tem aderido às drenagens linfáticas, às massagens. Quem tem retenção de linfática. Exato. A gente tem visto que os pacientes que têm essa rotina de fazer drenagens, têm um controle muito melhor, tá? Da circulação, dos sintomas circulatórios, dos inchaços. Então é uma coisa que eu sempre oriento realmente as minhas pacientes, que eu tento colocar na rotina delas, porque realmente estimula e ajuda muito. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês, porque eu tenho mais perguntas para ela, claro. Lembrando sempre de vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural O que eu achei muito interessante da doutora Yara Que eu achei lindo Aí que dá a confiança do paciente Ou com alguém que queira procurar um médico para falar de varizes E no meu caso que eu estava vendo a doutora Yara E que me chamou atenção Ela foi convidada a participar de uma das mesas De discussão no maior congresso brasileiro de cirurgia vascular É claro que agora eu vou saber onde foi E por que ela foi convidada Muito bem Nós tivemos há algumas semanas O Encontro Brasileiro de Cirurgia Vascular Que é o realmente maior encontro Eu acredito que até da América Latina De cirurgiões vasculares Em que colegas do país inteiro Se reuniram aqui em Foz do Iguaçu Foi muito legal receber as pessoas A gente tem muitos eventos aqui na cidade Então foi um evento que esse ano foi aqui na cidade E eu tive o prazer de ser convidada Foram muitos colegas Muitas discussões Eu acabei participando também nesse congresso Que foi muito enriquecedor Pude trocar ideias E podemos discutir sobre tudo que há de novidade O que estão fazendo no mundo inteiro Principalmente para todas as partes da cirurgia vascular Todas as doenças relacionadas à cirurgia vascular Mas principalmente essa parte de varizes Esse tratamento que eu trabalho bastante Que é meu dia a dia Que eu amo fazer Que eu faço o dia todo E foi realmente um encontro muito, muito, muito bom E o que assim O que eu saí do congresso E que foi o maior O maior aprendizado para mim É que sempre em todas as discussões Em que nós participamos O que sempre a gente chegava à conclusão É que hoje nós temos muitas técnicas Para tratar a doença venosa Nós temos laser Nós temos cirurgia Nós temos espuma Temos o tratamento clínico E sempre no paciente O que a gente vê melhores resultados É a associação de técnicas Então o médico que vai tratar essa doença Tem que dominar todas as técnicas Não adianta eu falar para você Que eu só faço cirurgia E não gosto de aplicação Ou que eu só faço aplicação E não gosto de cirurgia Porque cada paciente é indicado De forma melhor uma técnica Não é todo mundo igual Em algum paciente a cirurgia é melhor Em muitos pacientes a aplicação é melhor Em outros o laser E principalmente a associação dessas técnicas É o que traz os melhores resultados Então o Instituto de Varizes Foi criado com essa ideia De trazer todas as técnicas E poder estar pensando Em cada paciente de forma individual Então esse paciente Essa associação é melhor Nesse local eu vou usar essa técnica Nesse outro local eu vou usar outra técnica E assim E eu fico muito feliz Porque esse é o nosso trabalho No dia a dia aqui mesmo Agora você participando Desse congresso maravilhoso mundial Nós estamos iguais? Ou estamos atrás? Não O Brasil vai muito bem nessa parte Outra situação também Ela falou o nome Mas você é especialista Em tratamento de varizes com espuma Sim Quando eu fiz a matéria Muitos anos atrás Acho que uns 10 anos atrás Em Moarama Quando falaram isso Eu achei interessante O que é o tratamento com espuma, doutora? É uma técnica Que veio realmente pra ficar Ela trata muito bem Muitos pacientes Não são todos os pacientes Como eu falei Porque muitos A gente tem que associar técnicas Ou mudar de técnicas Mas uma Uma porcentagem muito grande Dos pacientes Acabam se beneficiando Tendo ótimos resultados A gente trabalha Todos os dias aqui Tratando varizes Então A gente trabalha Todos os dias Pacientes bastante satisfeitos Com o tratamento de espuma São aplicações Hoje em dia A aplicação Não é aquela aplicação Que se fazia antigamente Com glicose Apenas fazia E as injeções com glicose Acabou Hoje na aplicação Nós fazemos todo um estudo Da circulação A gente vai procurar De onde está vindo Aquele vaso Que nós vamos tratar Porque eu sempre comento Com os meus pacientes Que assim como está aqui no logo A circulação é como A ramificação de uma árvore E eu preciso achar raiz E tirar raiz Se eu não tiro a raiz E fico só podando As folhas da árvore Eu não resolvo É um tratamento paliativo Exato Então hoje o tratamento A aplicação Não é aquela aplicação simples É uma aplicação toda Baseada num estudo E hoje nós temos Vários produtos E várias técnicas E a espuma É uma técnica muito boa Que trata Vasos menores Vasos maiores Pacientes com doenças Mais avançadas Pacientes com úlceras venosas A gente tem ótimos resultados Agora tem um outro assunto Também Que eu faço massagem No corpo perfeito Aqui em Foz E que as meninas Falam muito Lipedema Isso é lógico Que eu tenho que aproveitar E perguntar para a doutora O que é lipedema Do que vem Nós temos lipedema Há bastante tempo Hoje é um assunto Bastante comentado Mas nós já temos Uma experiência com lipedema Os cirurgiões vasculares São os médicos Que mais têm experiência Com esse assunto É o lipedema Muito bem Embaixo da pele Nós temos um tecido Chamado tecido subcutâneo Que ele é composto Basicamente de adipócitos Que são células Que contêm mais gordura Uma parte mais Um tecido mais gorduroso E o lipedema São pacientes Que tem pré-exposição Até inflamação Nesse tecido Tá? Então é um tecido Que fica inflamado Então não é uma gordura normal É uma gordura inflamada Por isso o tratamento dele Não é uma dieta simples Ou qualquer exercício É uma associação De condições Para desinflamar Essa gordura E proporcionar Uma melhor qualidade de vida Tanto estética Como também melhora de sintomas Porque o lipedema Dá bastante sintoma também É um tratamento É um tratamento Não existe um remédio específico Que eu dou para paciente Do lipedema E ela sara do lipedema Então são associações Então são associações de tratamentos Associações de condutas Pra gente conseguir Chegar no resultado Pra desinflamar essa paciente E ter uma resposta melhor Porque o lipedema Também é progressivo Lembra que eu falei Que a doença venosa é progressiva Assim como a doença venosa O lipedema pode ir aumentando E piorando Então são acúmulos de gordura De gorduras inflamadas Que causam um desconforto estético E muitas vezes sintomas também Eles inchaçam nas pernas Dores, sensibilidade Por isso que o tratamento é importante E não é qualquer tratamento Eu vejo infelizmente Muitas pessoas falarem muita coisa Que não é verdade Sobre o lipedema hoje Porque tornou um assunto Que está sendo muito comentado Mas a gente tem que comentar Baseado em estudos científicos Então tem muita coisa Que infelizmente as pessoas falam Por axômetro E não é assim O lipedema é estudado já há algum tempo E a gente tem bastante coisa concreta Que pode ajudar o lipedema Algumas coisas que as pessoas fazem Que não ajudam o lipedema Por isso que é importante Sempre estar procurando um profissional Que tenha experiência nesse assunto Uma vez eu estava na academia E uma senhora Ela conversando comigo E daí o esposo dela chegou Ela sabe que eu trabalho na TV E tudo Ela falou assim O dia que você for fazer uma matéria Pergunta para o doutor O que é isso Nós temos os vasinhos nas pernas Vermelhinhos E por que tem no rosto? Ela me perguntou isso Pergunta para o doutor Qual a diferença Daqueles vasinhos vermelhinhos Que saem no rosto E saem nas pernas também É a mesma coisa? É a mesma coisa É sério? O vasinho pode sair em qualquer local Do corpo também Tem paciente que tem na barriga Tem paciente que tem nas costas Tem paciente que tem no bumbum Tem paciente que tem no rosto Tem paciente que tem no ombro Então ele pode sair em qualquer parte do corpo Tá? No rosto Nos braços O tratamento Ele é mais indicado Como estético Fazemos com aplicação Com laser Dá para fazer Fazemos sim Com certa frequência A gente tem sempre pacientes Que fazem rosto Mas eu falo da indicação mais estética Por quê? Porque quando eu vejo os vasinhos na perna Eu sempre tenho que pensar Que na perna Aquele vasinho pode progredir Para algo maior Pode aumentar E no rosto Isso é menos comum Por isso na perna Quando eu falo em tratamento Eu falo em tratamento estético Mas eu falo em saúde Melhora da circulação Tá? Em rosto A gente pensa mais na parte estética Porque esse vasinho Não vai virar uma varízes Ou algo maior Mas incomoda Mas vai ter que ali Principalmente as mulheres E a parte estética Tem pessoas que falam assim Ah, mas é só estético Não é só estético O estético é muito importante Né? A gente tem que cuidar muito do estético também Então, tratar a parte estética É algo muito importante Por isso que Quando incomoda Tem que tirar mesmo Tem que tratar Existe tratamento Tá? Doutora Para a gente finalizar Gestação Estoura muitas varízes? Uhum Pacientes que têm varízes Eu sou uma das pessoas que recomendo sempre que trate antes da gestação Por que eu vou falar isso? Porque na gestação é muito comum ter uma piora dessa doença Tá? Então, sai varízes Sai vazinhos Aumentador Inchaço Tudo Quem já tem varízes Tem uma chance muito grande durante a gestação piorar E durante a gestação Existem tratamentos Mas nós somos muito mais limitados No que fazer para melhorar isso Né? Porque a paciente está gestante Não é qualquer coisa que a gente pode fazer nessa paciente Por uma questão hormonal Existe essa alteração Essa piora das varízes Por uma questão de gravidade Da compressão De uma veia importante Que a gente tem na barriga Que a veia cava O peso Então são vários fatores Que fazem com que na gestação Isso piore Tá? E a minha recomendação É sempre tratar antes Se possível Porque durante a gestação Eu recebo muitas gestantes Com um quadro muito avançado Que eu fui com um pouco limitada E aí elas passam ali os nove meses Sofrendo um pouco com aquilo E eu não posso fazer muita coisa Existem algumas coisas Que nós podemos fazer Existem remédios Existem algumas condutas Mas não é tudo Que a gente pode fazer na gestante É muito repouso Aí ela passa sofrendo Os nove meses Depois, às vezes, ainda um tempo Sem poder tratar Por isso que eu sempre falo Se você puder tratar antes Trate antes Que é sempre melhor Verdade E depois que estiver grávida Daí é muito repouso E isso é mais difícil É, né? É mais difícil E nem todas podem E nem todas podem Exatamente Doutora, eu vou te deixar à vontade Para você deixar aquele recadinho final E para o pessoal Que está nos acompanhando No mundo inteiro Eu agradeço vocês Por estarem aqui E poder estar passando Para as pessoas Que estão nos assistindo Mais informações Sobre a doença de varizes Esse é um assunto Esse é um assunto Que eu amo Que é a minha vida Por isso nós construímos O Instituto de Varizes Como eu falei O que a gente pode oferecer Para os nossos pacientes Todos os níveis Várias formas de tratamento Sempre pensando na forma individual De cada paciente Então cada paciente Se beneficia melhor De uma associação De um tipo de tratamento E aqui nós podemos oferecer Para esse paciente Todos esses tipos Então por isso que eu convido Todas as pessoas que tem dores nas pernas Que tem as varizes Quanto antes puderem Poder estar fazendo o tratamento Dessas varizes Sempre com um profissional Que saiba avaliar A causa das suas varizes A origem das suas varizes Para te dar um tratamento completo E uma prevenção Para que o seu problema Não deixe de ser um problema estético Que também é muito importante Mas vire às vezes Até uma doença Ou uma dor Ou algo mais desconfortável Deixa o seu endereço Do Instagram Rua Rio Grande do Sul 281 É o endereço da clínica Aqui no Maracanã O Instagram é Doutora Yara Vascular Lá você encontra vários vídeos dela E bem agradáveis E você fica bem informado Muito obrigada Que Jesus te abençoe E parabéns pela clínica Obrigada Lindíssima Um espaço legal Para atender vocês aí E o programa da Tamiris Hoje Foi no Instituto Doutora Yara Adama Ela que é especialista Em varizes Ela que vai cuidar de você É uma cirurgia Vascular Muito respeitada Em Foz do Iguaçu No estado do Paraná Oferecimento Se crede Quem coopera cresce Oftavita Hospital oftalmológico Da cidade de Umarama Laborderme A farmácia De manipulação De sua confiança E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês A qualquer momento Eu volto Com mais um médico Com mais um especialista Com mais um profissional Falando a respeito De saúde Beijos e abraços E até lá 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 E até lá